Assim, hoje eu me vejo não mais como um motorista de aplicativo. Eu sou um youtuber. Você é um criador de conteúdo. É. Então, da mesma forma que vocês têm a pauta de vocês, né, que vocês estudam os entrevistados, um pouco a história deles, eu tenho que fazer acontecer na madrugada. E reality. É, eu faço isso por reality. E é difícil render o bloco, como o Alba estava falando. Tem uma perguntinha assim, né? E agora eu estava vendo essa história dele, né, e estou imaginando se por acaso, se teve alguma procura exatamente do pessoal do Detran ou da CET, e fala assim, ó, toma cuidado aí para não distrair, porque se você distrair com essas filmagens, você pode perder pontos na carteira. É boa pergunta, Sena. Já perguntei uma habilitação. Muito boa pergunta, Seninha. Puta, que pariu. Tipo, você estava sem sinto. Estava sem sinto, filmou sem querer. É boa. Mas acontece, né, gente? É verdade. Para distrair com imagens, essas coisas. Cara, isso aí que você falou é tão interessante a sua pergunta, que assim, eu evito até me posicionar a favor até do da Cunha, por exemplo. Sabe, eu gosto muito do da Cunha, e eu evito me posicionar porque ele está com quebra-pau com o governador. Sim. E eu estou na madrugada. Certo. Entendeu? Se ele pega a rixa de mim e manda fazer um bloqueio, eu tomo no cu, entendeu? Mas isso daí é bacana. Mas o que acontece? Eu deixo o celular no painel. É como se fosse um Waze, né? Sim, entendi. Então, não tem por que eles me abordarem e falarem, pô, você não pode. Porque eu não estou fazendo nada demais. Estou com as duas mãos no volante, o celular fica preso lá, o celular do aplicativo também fica do lado do painel, então eu não estou infringindo regra. Eu acho que a pergunta do Senna é mais da interação que você faz. Mas eu não sei se essa interação com o celular ali seria o mesmo que no código de trânsito do cara assim, só que você interagindo com o celular assim, entendeu? Pode ser. A pergunta é boa. A pergunta é boa. O problema é segurar. O problema é segurar na mão, né, na lata? Eu acredito que sim. O problema é segurar, é. Porque o celular fica travado lá, né? Eu não faço nada, o celular fica lá. A única coisa que eu vejo é ler o superchat, né? Posso fazer uma perguntinha rapidinha? É o Lufe que está aqui com a gente, é nosso parceiro, que é ouvinte e espectador aqui do podcast, mora em Los Angeles, está aqui conosco. E ele também. E, pô, é motorista de Uber lá em Alley. Sério? É, eu faço... E eu estou vendo você falando a respeito disso, a minha meta... Eu estabeleço uma meta financeira por dia. Legal. Eu acho que você já passou dessa fase. Sim, sim. Qual é a sua meta? É do tipo, um cara legal, um passageiro legal, que dá uma quantidade de views legais? Ou tipo... Oito horas. É, ou é tipo, é a grana, é a quilometragem? Como que você estabelece assim, tipo, meu, chega, eu vou embora? É, assim, hoje, eu não penso mais em meta de corrida, em valor financeiro. Não penso em quilometragem. Eu faço tempo mesmo. Então, eu começo a live tipo 11 horas, eu vou até umas 4 horas da manhã. Porque eu percebi que das 11h à meia-noite, o meu público ainda não está muito aquecido. Quando chega meia-noite, está entrando muita gente, e eu dou aquela esticada até umas 2, 3 horas da manhã, depois começa a cair. Então, não é interessante eu continuar, tipo, depois das 4 horas da manhã online, porque está caindo muito o público. O pessoal está dormindo no celular. Entendi. Acontece muito. Muita pessoa fala assim, pô, dormi assistindo sua live. Entendeu? Então, eu não estabeleço meta financeira. Até então, eu dou muita corrida grátis. Como o pessoal me ajuda muito com o superchat, enfim, eu acabo... Se eu pego uma pessoa, por exemplo, eu peguei uma senhora, acho que faz uns dois meses, mas me marcou bastante. Eu peguei ela na porta do hospital, e ela falou que foi uma outra pessoa que chamou o Uber para ela, e ela começou a falar dos problemas da vida dela, enfim, pô, dei a corrida para ela. Tipo, ela já dava uns 50 conto. Não, moça, pode ir. É um superchat. E assim, isso para mim, graças a Deus hoje, não é nada. Mas para a vida dessa mulher, puta, a mulher começou a chorar. Que legal. Então é muito louco. Então na madrugada, eu vou no mercado, eu faço compra para escrito, mas a galera manda dinheiro, a gente faz uma mini compra, vai lá e entrega. Em época de festa, eu compro ovo de Páscoa, na Páscoa, entrego para morador de rua, para o passageiro. No Natal, eu me visto de Papai Noel, já me vesti de Batman, já saí de pijama, fiz Uber de pijama, velho. Se quiser uma roupa do Homem-Aranha. Ai, que delícia. É o Uber do Gugu, né? É muito louco. O cara vende o bloco no trampo. Mas você pensa, o cara, daqui na Tiradentes, dá uns 70 reais, no horário, tipo, no Três de Pico. O cara pega o superchat, isso aí, em 10 minutos, o cara já fez a corrida do dia. Não, mas isso aí é interessante, foi quando eu conheci ele, estava lá na madrugada, uma da manhã ou duas, tinham 25 mil pessoas assistindo você. Olha o contexto, estava lá, aqui em São Paulo, estava dirigindo e tal. Ele entrou numa quebrada, entrou numa quebrada. Era uma rua meio sem saída, aí ele começa a falar, ó, eu estou aqui, mas a corrida fica lá embaixo, só que eu não vou entrar, porque se der alguma merda, não tem como dar ré, eu vou ser narrando a situação, né? Aí começa, a galera do chat lá, é filha da mãe o chat dele, fala, ó, vaza daí, vaza, 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 você vai ser assaltado, você vai ser assaltado, você vai ser assaltado, ó, vão roubar você, mete o pé, a galera ir doando, doando pra caramba, e chuva de superchat, passou uns 5 minutos, chegou alguém lá, ó, tudo bem? É na sua live. Aí você falou, é o passageiro, você que pediu, eu falo, não, estou vendo você, estou assistindo você aqui na live, eu moro aqui em cima. Aí começou a trocar ideia com a pessoa, a pessoa era seguidora dele, estava vendo ele ao vivo, estava no meio de uma quebrada. Isso que tem delay. E é interessante, é interessante porque ele ganha muito mais dinheiro com a galera que doa, como você mesmo falou, do que propriamente com a corrida. Uma coisa de 10 reais, pode render, sei lá, vários, muito mais do que a própria corrida, né? Isso é legal. E ele fica filmando, e algum passageiro já viu você filmando e falou, ó, o que você está filmando aí, meu? Não quero que você filme, para de filmar, perceber que tinha algo errado, ter duas câmeras, é normal ter dois celulares no carro, no painel, é um só com aplicativo, né? Alguém já viu e pegou mal com você ou nem? Ó, já me, já pegaram a situação das câmeras, né? Que eu deixo, tem dia que eu deixo uma câmera na frente e uma atrás. E o passageiro, ele já percebeu a câmera, ele me questionou por que eu estava gravando. Aí eu explico o passageiro, eu falo, eu gravo para a minha segurança, para a sua segurança também, e aí morreu por aí. Mas assim, a pessoa fica desesperada, em choque, não, fala, pô, para de filmar, não sei o que, não, isso nunca aconteceu. Agora, eu já tive situações que eu pedi adeus para que o passageiro não visse. Por exemplo, eu peguei um cara, que ele, ele falou para mim, não sei se era verdade, que ele era do PCC, velho, e eu estava ao vivo. Nossa. Eu falei, mano, fodeu. Eu falei, já era, se o cara ver a câmera e saber que eu estou ao vivo, acabou. Algum conhecido dele estiver assistindo agora? Então, eu falei, mano, acontece, acontece muito isso, acontece, às vezes eu estou fazendo a corrida, o telefone do passageiro toca, e, porque as pessoas reconheceram a voz do passageiro, e, como assim, ao vivo, e eu racho o bico, tá ligado? Ao mesmo tempo eu racho o bico, ao mesmo tempo eu fico preocupado, porque a gente não sabe qual que vai ser a reação do passageiro, né? Eu peço a Deus para que ele esteja indo para a casa dele, não indo fazer alguma coisa legal. Porque o passageiro, ele vai ficar puto comigo, se ele estiver indo fazer alguma coisa errada. Eu tenho essa visão. Se ele está indo para a casa dele, ele não vai ficar puto, mas, assim, se estiver indo buscar droga, tem gente que, pô, que usa droga, e não quer que a sociedade saiba que ele usa droga. Sim. E eu tenho que respeitar isso, né? Sim. Por isso que eu evito muito, eu tomo muito cuidado para não mostrar o rosto, cara, que o rosto é foda. O Buga não liga. Tá, você... Vai lá. Mas esse cara do PCC aí, ele não percebeu nada? Ele não percebeu nada, e, assim, ele começou a falar bastante em código na linguagem deles, entendeu? E ele não abria muito, eu também não fiquei questionando muito. Você ficou na moral, né? Eu fiquei na moral. Mas ele, você abriu que era do PCC no final da corrida, praticamente. Ele foi me perguntando muita coisa, e eu comecei a meter o louco também. Eu falei, meu, eu sou do movimento também, na madrugada. Personas. Personas, né? Geralmente, quem não é muito pavão, assim, os caras não costumam ser muito pavão, eles são bem na dele, para ele abrir assim. Cara, não, acho que ele se queimou, você acha que o cara do partido viu mesmo, ele deve ter se queimado. Não, mas ele manteve uma postura, assim, eu sou... Você pôs no ano desse canal? Esse vídeo? Não, eu estava ao vivo, depois eu privei a live. Ah, bom. Eu corro pelo certo, eu sou trabalhador. Tá certo. Só que, pô, todo mundo sabe que os caras que é do PCC, eles têm um padrão de conversa deles, né, velho? É que nem ele falou, os caras não vão chegar aqui falando assim, pô, eu sou do PCC. É, é lógico. Já sabe que não é o cara que fala isso. E os caras, e ele assim, ele estava nessa postura, cara, ele estava meio de tranquilo, só querendo saber sobre o meu trabalho, enfim, falou, não, tá tranquilo, tá de boa. Trocando uma resenha ali, né? Falou que estava armado. Pô, imagina, cara, você está dirigindo o carro, e o cara falar que está armado para você. Nas suas costas, aqui no motor armado. Porra, eu fiquei em choque, eu falei, fudeu, velho. Se esse cara ver a câmera, ele vai me apagar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer.